E bora de batalha? Isso mesmo, gente! Hoje é a batalha de titãs! Batalha entre guirlãs, né? Duas bases da guirlã, a Perlure Gold Ski, o francês tá maravilhoso, e o Terracotta Letante. Tá, gente? Olha, as duas são bases maravilhosas, são bases recentes, tá? Da guirlã, os últimos lançamentos aí de base da guirlã. Eu vou falar um pouco mais de cada uma, explicar um pouco mais, e a gente vai fazer a aplicação, horinhas de uso, tá? Pra gente ver aí qual é melhor, qual vence a batalha, tá bom? A gente vai começar falando sobre as tonalidades. A Perlure Gold Ski lançou 18 tons, com os três fundos N, F e W, enquanto a Terracotta Letante lançou aí três subtons também, né? O N, o F e W, com 30 tonalidades. Então, o primeiro ponto vai pra Terracotta Letante, porque eles fizeram aí 30 tons, então são mais tons do que 18 somente, pra Perlure Gold Ski. Outra coisa aqui também que a gente pode levar em consideração, as duas são no tom 2N, então geralmente é o tom que eu escolho aí da guirlã, tá bom? Então já fica aí pra você saber qual é o tom que eu uso, qual é o tom que eu estou usando. Eu acho que as duas ficam muito boas pra mim. Eu acho sim que a Terracotta Letante, ela tem um pouquinho mais de bronze, assim, na base, sabe? Então ela dá um efeito um pouco mais bronzeado, um pouco mais quente, assim, sabe? na pele, então leva isso em consideração na hora que você for escolher a sua base, tá bom? Essa, a Perlure Gold Skin, tem 35ml, porque trouxeram essa base novamente, não é um... Ela já existia, e eles reformularam ela. Eles diminuíram a quantidade de vidro na base, né? Então essa partinha de baixo aqui, eles diminuíram, pra diminuir o efeito na hora do transporte, e tudo mais, pra não dar tanto efeito na camada de oxigênio, essas coisas, pra ser uma base com apelo mais ecológico, que é uma grande coisa que a Lancome tem se preocupado, tá? Inclusive várias marcas aí do grupo LVMH, né? Quem não sabe, o grupo LVMH é um coglomerado de luxo, então eles são donos, assim, de várias e várias marcas, e algumas delas é a Guerlain, a Dior, são muitas, muitas, muitas. Eles têm muitas marcas, né? Dentro aí do coglomerado, tem algumas marcas de luxo, né? De make, tem marcas de luxo de roupa, inclusive a Sephora também é desse grupo, né? Então, assim, é tudo junto e misturado. Mas aí, esse grupo, eles estão com várias atitudes e iniciativas para deixar tudo mais sustentável, tudo mais ecológico, né? Então, claro, como vocês puderam ver aí nos últimos vídeos, resenhas e tudo mais, eu falei mais sobre as iniciativas da Dior, falei mais sobre as iniciativas da Guerlain também. Então, assim, essa base veio com 10% de vidro reciclado, que é muito bom. Sem contar que ela pode ser reciclável, porque ela abre aqui e você tira, tá? E você consegue reciclar depois que você usou todo o produto. E é isso, e ela vem com mais quantidade, ela vem com 35ml. Então, entre as duas aqui, né? Entre a Perru Gold Skin e a Terracote Letante, eu vou dar o ponto para a Perru Gold Skin, porque ela está muito melhor nessa questão embalagem. Ela está mais preocupada com o meio ambiente, ela está aí mais sustentável, então ela vai ganhar o ponto, tá bom? Na escolinha da Carol. Lembrando que eu não achei nada sobre a embalagem da Terracote Letante, eu não sei se ela é reciclada, se ela não é. A base é 95% de ingredientes de origem natural, o que é excelente. Ela também é de vidro, então ela não é uma coisa ruim para o meio ambiente, eu acredito que você também... É, ó, você também pode tirar e depois reciclar, tá bom? A embalagem, mas ela não é reciclada já, né? Ela já não veio reciclada, com uma porcentagem reciclada. Pelo menos não que eu saiba, tá, gente? Não foi uma informação que eu achei. Se fosse algo que eles tivessem feito, provavelmente eles iam divulgar, porque eles adoram divulgar quando eles estão fazendo esse tipo de coisa, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o skincare, né, de cada uma. Essa daqui, ela assim, ela entrega todo o skincare do mundo no potinho, sabe? Ela tá oferecendo 85% da base com skincare que seja rejuvenescedor. Então se você tem pele madura, se você já tá na casa aí dos 30, né, já tá se preocupando com isso e tudo mais, é uma excelente escolha. Sem contar que, assim, tem ouro 24 quilates, peônias brancas. O cheiro dessa base, assim, é sensacional. É um cheiro... Nossa, gente, eu amo o cheiro dessa base. É a coisa mais deliciosa do mundo. 24 quilates de ouro, né? Então, assim, esses dois ingredientes principais, eles trazem aí, eles são colocados na fórmula pra uma pele mais bonita, luminosa, dia após dia. Também tem vários estudos aí que a Guerlain fez com pessoas usando e tudo mais. Então eles comprovam, né, que realmente a sua pele vai ficar cada dia mais bonita se você ficar usando só essa base, tá? Então, gente, né, eu acho que essa base tá maravilhosa de questões, assim, de skincare. Ela tá entregando muito skincare. A gente vai falar agora sobre a Terracota Letant. ela entrega de skincare, assim, óleo de argã. Então, bem menos skincare, tá? Com certeza tem skincare aqui também, mas ela não tá... Ela é 95% de ingredientes de origem natural também, que é muito legal, né? É uma proposta bem sustentável, é muito interessante, mas, assim, faltou um pouco de skincare, assim, no meu ponto de vista, sabe? Claro que óleo de argã é muito bom, é muito hidratante, né? Realmente as pessoas falam que é um ouro aí, né? O óleo de argã e tudo mais. Mas, é... Eu sinto que falta um pouco mais se comparado com a Perrure Gold Skin, que é assim, ela é perfeita. Ela tá, tipo, muito perfeitinha. Também a Perrure Gold Skin tem SPF 15, é pouco SPF, mas já é alguma coisa, então, eu acho ótimo quando tem. Já a Terracote Letante não tem SPF, tá? As duas prometem não transferir. A gente vai fazer o teste agora. Esse lado, a gente vai aplicar aqui, lembrando que eu já apliquei o pó e tudo mais. Ó, ela, assim, quase nada, tá? Quase nada. Dá pra ver um pouquinho ali, mas quase nada. Agora, vamos fazer do outro lado, lembrando, ó. Limpinho, sem nada. Ó. Quase nada também. Então, as duas não transferem realmente, tá, gente? Elas são bases que fixam mais na pele mesmo. Eu sinto mais isso da Terracote Letante, tá, gente? Do que da Perrure Gold Skin. Porque ela é mais luminosa, mais hidratante, tá? Então, ela dá esse efeito chuchu na pele, que é esse efeito hidratante, sabe? Muito bom pra quem tem pele com mais idade, sabe? Já tá mais se preocupando com o envelhecimento. Então, eu vou aproveitar para me apresentar. Eu sou a Carolina Barbosa. Nesse canal, a gente fala muito sobre maquiagem de luxo, maquiagem de portada. Também temos aí alguns vídeos de moda e lifestyle. Se você gosta desses assuntos, então você já se inscreve nesse canal que você vai amar. Aqui tem muitos vídeos sobre isso, sobre resenhas de bases e tudo mais, maquiagem, beleza. Assim, eu sou suspeita para falar, mas esse canal, essa comunidade é maravilhosa. Então, se você gosta desses assuntos, já curte, se inscreve aqui no canal e fica aí com a gente que vocês vão amar. Faz um Karalflicks que tem muito vídeo legal, tá? Faltou falar qual das duas vai levar ao ponto de skincare. Então, a gente tem a Perrugue Skin e temos a Terracota Letant. Qual vai levar ao ponto? Vai ser a Perrugue Skin. Porque, gente, assim, 85% de ingredientes de skincare e também, né, tudo focado para rejuvenescimento. Só quem já fez 30% sabe do que eu estou falando, né? A gente começa a se preocupar muito mais com isso. E também, né, 24 ouro, 24 quilates na composição, peônia branca. Então, assim, é muito skincare, muito... E é muito legal o jeito como eles apresentam e tudo mais, né? Então, realmente, né, vai ficar com ponto porque tem como comparar 24 quilates de ouro, peônia branca, 85% de ingredientes de skincare que rejuvenesce com, olha, Gergan, não tem muito como competir, né? Mas, então, fica com a Gold Skin. Ok? Bora, então, para a aplicação? Ó, eu vou aplicar a Pierre-Hue Gold Skin. Desse lado, tô, ó, tô aprendendo francês, gente. E a Tercote Letante, desse lado de cá. Guerlain, tudo Guerlain. Hoje a batalha é de titãs, batalha entre Guerlains. Não sei se eu pronunciei correto, mas eu tô tentando, tá? Então, bora, vamos colocar dois pumps aqui, ó. Vou colocar aqui os dois pumps, mas eu vou colocar aqui também antes um pump aqui. Essa é a Pierre-Hue Gold Skin e essa é a Terracote Letante. A gente já consegue ver uma clara diferença de tons, né? Aqui entre elas. E também de textura. A Pierre-Hue ela é mais líquida do que a Terracote, tá? Então, a gente consegue ver essa grande diferença, né? Com certeza isso também já muda o aspecto, né? Da aplicação. Olha. E a gente também consegue ver que o tom, né? Apesar de ser o mesmo tom, né? Elas têm aí... As duas são 2N, a gente consegue ver uma diferença interessante entre elas, tá? A Terracote é com certeza um pouco mais bronzeada. Ela também é grande parte, né? Vou aplicar 2 pumps aqui também. Já apliquei do outro lado. Grande parte do conceito dessa base é também essa coisa do bronzer, né? A grande questão dela é que ela é uma mistura de... É como se fosse um pó em líquido, né? Essa é a grande proposta aí da Terracota. Terracota Letain. Terracota Letain. Tá certo? Perrur Goldskin. Perrur. É isso aí. É isso aí. Vamos espalhar a Perrur. Eu vou espalhar com dois pincéis diferentes. Então eu vou usar esse da Chanel pra espalhar a Perrur. E vou usar esse da Real Techniques pra espalhar a Terracota. Então bora começar. Olha só. Olha só, gente. Eu gosto muito dessa base, tá? Eu gosto muito das duas. Então vai ser realmente uma batalha de titãs. Como vocês conseguem ver, eu acho que eu usei muito mais a Terracota, tá? A Perrur tem um cheiro um cheiro de peônia que vocês assim vocês não têm noção do cheiro de peônia que ela tem. Até porque, né? Ela tem peônia na composição. Então assim é sensacional a fragrância dela. É assim uma base que você passa e você sente uma vibe gostosa que é a vibe das flores. eu amo amo essa base. Eu acho ela linda. Olha, como vocês conseguem ver ela tem uma cobertura até mas ela não é uma super cobertura, tá? Não espere dela uma cobertura enorme. Ela é uma base com uma cobertura um pouco mais leve bem mais natural. E lembrando que na composição dela tem 85% de ingredientes skincare que fazem o rejuvenescimento focado para o rejuvenescimento da sua pele. Então se você tem pele madura ou já está começando aí nos 30 e tal já é legal estar usando também produtos para rejuvenescimento, tá? Então ó dois pumps desse lado primeiras impressões aqui, né? Que não são primeiras impressões porque eu já usei muito essa base é que ela tampa mas ela não tampa muito bem, tá? Ela dá uma tampada mas ela não tampa tudo, tá? Eu como eu sou uma pessoa que gosta de uma coisa um pouco mais forte, né? Eu já colocaria um pouco mais de produto aqui. Essa daqui ela já é ó a terracota olha só ela já cobre muito mais então se você é uma pessoa que gosta de cobertura você vai gostar muito da proposta da terracota foi uma base que eu escolhi levar comigo para a Europa agora da última vez que eu fui eu fui para vários países e tal lá e aí eu acabei usando bastante lá e o que eu posso falar, né? Já que eu estou aqui fazendo essa batalha mas lembrando que já é como se fosse uma segunda vez que eu venho falar desses produtos porque tem resenha deles aqui como um todo resenha bem completa e primeiras impressões é que ela é uma base que se você está em um ambiente muito ressecado sua pele está muito ressecada e se você tem pele ressecada não aconselho, tá? eu não acho que ela é uma base para quem tem pele ressecada ou talvez você usar sem aplicar pó, tá? porque ela é uma base ela vai ressecando durante o dia, tá? ela vai até porque ela tem essa coisa de ser um pó que está líquido, sabe? então ela vai dando uma ressecada mas olha como que só ela, né? só a base como ela já dá um aspecto lindo na pele ela dá ainda ela ainda deixa um glow, né? na pele na aplicação dela e ela tampa muito bem todas as manchinhas ali disfarça muito bem as manchinhas as vermelhidões e tudo mais da pele e dá um glow muito bonito então assim é uma base que eu amo essa daqui, ó também dá um glow muito bonito mas você consegue ver que ela já tem um aspecto menos glow, né? assim, na aplicação quando você está aplicando você consegue ver que desse lado está mais glow do que desse e esse lado eu aplicaria um pouquinho mais então o que eu vou fazer? eu vou aplicar vou mais um pão pintar da Perjure Perjure pra falar francês tem que fazer biquinho Perjure Bonjour monsieur ó aí desse lado aqui a gente vai aplicar mais um pão pra gente ficar justo, né? com as duas bases então eu vou aplicar especialmente em lugares assim que eu sinto que precisa de mais produto então aqui que eu tenho manchas, né? que eu quero dar uma disfarçada e lembrando, né? que esse lado do meu rosto já está menos prejudicado, né? do que esse então isso também conta então se eu tivesse aplicado a Perjure desse lado de cá e a terracota desse lado de cá também a gente teria uma percepção um pouco diferente, né? então acho que eu já escolhi o lado menos prejudicado, sabe? mas olha, gente ela cobre super bem também, sabe? claro que você só vai ter que usar um pouquinho mais de produto ou vir com um corretivo um pouco mais potente, sabe? ó, mas ela é linda também linda, linda, linda olha que base linda, gente sou apaixonada por essa base eu sou apaixonada pelas duas por isso que eu compro uma de base, gente porque eu amo base e também, né? porque como eu sempre tive problema de pele, né? tanto espinha quanto psoríase desde que eu sou adolescente eu convivo com as duas coisas tanto com espinha quanto com psoríase primeira vez que eu tive psoríase foi quando eu tinha acho que 19 anos então, desde essa época eu tento esconder, né? e um produto que é o produto que mais ajuda a esconder é ou corretivo ou base, né? e aí acaba que a base ela deixa tudo uniforme é a base pra tudo, né? por isso que eu sou tão apaixonada assim por base também como vocês conseguem ver esse lado tá mais claro do que esse vocês conseguem? e é engraçado porque as duas são o quê? 2N? fica aí assim um, né? um pequeno adendo, tá? sobre isso e a gente vai ver também que muitas pessoas falam que ela oxida e tal eu não achei que ela oxida mas eu achei que ela é uma base que ela traz essa potência do bronze, sabe? que ela mesmo sendo a 2N, por exemplo eu tô falando da terracota mesmo a terracota sendo a 2N, por exemplo ela tem um fundo muito mais bronzeado do que se comparado por exemplo com a 2N da Perrure ela já tem um fundo mais natural né? mesmo sendo a 2N e tal porque as duas são 2N e da mesma marca mas como vocês conseguem ver a terracota tem um fundo mais quente, tá? então leve isso em consideração na hora de comprar a sua base gente, o que eu vou fazer agora? eu vou terminar essa make um adendo que eu quero colocar aqui é que eu estou sentindo a minha pele hidratada dos dois lados, tá? também estou sentindo ela com um glow bem bonito dos dois lados e é isso então agora eu vou terminar a make e vou usar um pó um pouco mais levinho depois eu falo pra vocês qual pó que eu usei e deixo também todos os produtos que eu usar na make aqui descrito no vídeo tá bom? make pronta e lembrando que eu vou deixar todos os produtos que eu usei aqui na descrição do vídeo também com todos os links que eu achar tá bom? então tá tudo lá o que eu posso dizer? não é mesmo? eu amei eu amei as duas bases eu amo as duas bases né? as duas tem uma proposta meio natural sabe? meio soft mate aperrure ela é uma base que tem essa proposta de ser uma base mate mas gente não esperem um mate desse mate que a gente tá acostumado aqui no Brasil ela é uma mate muito olha aqui ó ó ó vocês conseguem ver? sabe? é uma base que ela hidrata extremamente a sua pele ela deixa a sua pele extremamente hidratada o dia todo tá? já a terracota ela promete ser uma base mais natural sabe? ela não fala que ela vai ser uma base mate ela promete ser uma base natural e eu acho que ela entrega menos hidratação tá? comparando os dois lados então eu acho que ela entrega menos hidratação mas ela ainda mantém a sua pele hidratada e ao longo do dia ela vai sim dando uma secadinha então eu recomendo muito a terracota pra quem tem pele oleosa tá bom? já per rio você não vai conseguir usar se você tem a pele oleosa você não vai conseguir usar ela e não retocar o pó tá? mas se você tem pele seca se você já tem mais idade também ela vai ser uma base maravilhosa pra você eu gosto muito das duas tá bom? confesso que agora nessa fase que a minha pele está um pouco mais ressecada essa daqui ela está combinando mais a perru está combinando mais com a minha pele tá? já a terracota ela combina combina também mas ela vai ressecando ao longo do dia e aí eu sinto que eu tenho que vir com alguma bruminha dar uma sabe? uma refrescada na pele deixar a pele um pouquinho mais hidratada devolver um pouco de hidratação para a pele tá bom gente? então é isso eu vou para as horas de uso e eu volto daqui a pouco para dar aí o parecer final completamos três horas de uso e desse lado eu apliquei a Perrugold Skin e deste lado eu apliquei a terracota E vamos para as considerações finais e declarar aí qual é a vencedora da nossa batalha como vocês podem ver né? as duas são muito lindas então é muito difícil de escolher o que eu acho mais engraçado das duas bases é que esse lado o lado da terracota começa mais glow então quando você aplica você sente mais glow e tudo mais mas depois com o tempo você vai sentindo que a pele vai ficando um pouco mais ressecada a pele está ressecada? não não está ressecada mas você vai sentindo que ela vai ressecando com o tempo tá? então para você que tem pele oleosa talvez seja uma excelente base já essa outra né? a Perrugold Skin ela é uma base que promete ser mate mas ela é muito muito hidratante então eu sinto que a minha pele continua muito hidratada eu sinto que a minha pele está com um glow bonito tá? então acho que vocês conseguem ver que esse lado está mais glow o lado da Perrugold Skin está mais glow e o lado da terracota letante está mais sequinho tá? então tem essa diferença entre as duas aí por vários motivos que eu já falei aqui nesse vídeo né? por vários motivos que eu já mostrei aqui para vocês desde o começo da batalha nos itens e tal a vencedora da batalha vai ser a Perrugold Skin e por que tá gente? especialmente porque eu sei né? que tem muito mais skincare tá? e também pela pela forma que eu sinto que a minha pele fica e se comporta quando eu estou usando ela as duas são bases maravilhosas confesso também que usei muito 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 já olha só ela é uma base nova minha mas olha aqui o tanto que eu já usei eu usei mais a terracota letante do que a Perrugold Skin tá? eu acho que a partir de agora né? eu vou usar mais a Perrugold Skin porque eu tentando falar francês tá ótimo por que que eu vou usar mais a Perrugold Skin a partir de agora porque eu sinto que a minha pele está mais ressecada eu sinto também que a gente está numa época do ano que você precisa de mais hidratação sabe? eu acho que essa base é uma base excelente pro inverno é não só pra isso tá? eu também acho que ela é boa pro verão mas aí eu acho que pro verão se você tem pele oleosa talvez você vai precisar de um pó um pouco mais forte pra dar uma selada maior pra ela ficar um pouco mais resistente na sua pele é agora a Terracota Letante ela é perfeita pro verão assim no meu ponto de vista tanto que eu usei muito ela lá no verão europeu porque ela é sequinha ela fica na pele né? e no verão a gente geralmente sua mais então a gente também passa mais tempo no sol e tudo mais e ela ela suporta bem isso sabe? ela suporta bem tanto que a propaganda dela é num deserto né? então gente aí já dá pra você saber a diferença de cada uma sabe? essa daqui é mais hidratante tem mais skin care é pra uma mulher mais madura essa daqui eu acho que é uma base que é pra uma pessoa um pouco mais jovem que não tá tão preocupada assim com tanto skin care mas que quer uma longa duração quer aquela pele que fica assim uma seda sabe? então as duas são bases maravilhosas o conselho que eu dou pra você é compra as duas você usa uma cada dia vai variando aí mas se você tiver que escolher entre uma ou outra leve em consideração o que é mais importante pra você se você tem pele oleosa ou se você tem pele mais seca né? leve em consideração o que vai ser melhor pra você então entre as duas tá? se você tiver que escolher somente uma e na minha opinião tá? eu escolheria a Perru Gold Skin tá bom? me deixa aí nos comentários qual das duas seria melhor pra sua pele né? ah minha pele oleosa Carol então acho que a terracota talvez seria melhor ou eu já tenho pele madura então talvez a Perru Gold Skin seja melhor então me deixa aí nos comentários que eu quero saber vamos conversar mais sobre essas bases maravilhosas e me deixa aí nos comentários também se alguma das duas entrou aí na wishlist de vocês que eu quero saber espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte, comenta compartilha não se esquece de se inscrever no canal porque é muito importante vamos fazer essa comunidade crescer um beijão pra vocês e até mais tchau